Esse ano Eu não vou me desanimar E em nome de Jesus o mar se abrirá Eu vou entrar na terra prometida Realizar o projeto da minha vida Senhor, o mundo há de ver Pra tua honra e tua glória Que esse é o ano da minha vitória Eu vou entrar na terra prometida Realizar o projeto da minha vida Senhor, o mundo há de ver Pra tua honra e tua glória Que esse é o ano da minha vitória Esse ano É o ano da minha vitória Para a honra e para a glória Desse Deus que me criou E em cada luta que eu passar Eu não vou me desanimar E em nome de Jesus o mar se abrirá Eu vou entrar na terra prometida Realizar o projeto da minha vida Senhor, o mundo há de ver Pra tua honra e tua glória Que esse é o ano da minha vitória Que esse é o ano da minha vitória Eu vou entrar na terra prometida Realizar o projeto da minha vida Senhor, o mundo há de ver Senhor, o mundo há de ver Pra tua honra e tua glória Que esse é o ano da minha vitória Eu vou entrar na terra prometida Realizar o projeto da minha vida Realizar o projeto da minha vida Senhor, o mundo há de ver Pra tua honra e tua glória Que esse é o ano da minha vitória Senhor, o mundo há de ver Pra tua honra e tua glória Que esse é o ano da minha vitória Oh, 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 oh Não sabe as lágrimas que derramei Quem vê meus pés Não sabe os espinhos que pisei Se ouvir minha voz Não sabe as vezes que eu me calei Pra não sofrer Quem vê minhas mãos Não sabe as batalhas que travei E o meu sorriso Que muitas vezes eu disfarcei Por fora um livro Com as marcas que a vida escreveu E diante das coisas que eu não pude evitar Eu encontrei abrigo Até tudo passar Na vida tem um tempo pra sorrir e pra chorar Mas em tudo eu vejo As mãos do meu Deus Para me guardar Meu passado é uma história Meu futuro está sendo escrito por um Deus Que cuida de mim com muito amor Já passei por coisas na vida Hoje eu quero as coisas de Deus Eu vou viver O sobrenatural Mesmo depois de tudo que passei E diante das coisas que eu não pude evitar Eu encontrei abrigo Contigo Até tudo passar Na vida tem um tempo pra sorrir e pra chorar Mas em tudo eu vejo Mas em tudo eu vejo As mãos do meu Deus A me guardar Meu passado é uma história Meu passado é uma história Meu futuro está sendo escrito por um Deus Que cuida de mim com muito amor Já passei por coisas na vida Hoje eu quero as coisas de Deus Eu vou viver O sobrenatural Meu passado é uma história Meu passado é uma história Meu passado é uma história Meu futuro está sendo escrito por um Deus Que cuida de mim com muito amor Já passei por coisas na vida Hoje eu quero as coisas de Deus Eu vou viver O sobrenatural Mesmo depois de tudo que passei Eu quero as coisas de Deus Nesse mundo de ilusão Quantos sonhos são em vão Mas a videira verdadeira Dá fruto a vida inteira Água viva A vida flui em nós Quando ouvimos tua voz Faz arder Faz arder dentro de nós Esse desejo Esse desejo Muito mais Muito mais que só sobreviver Vai arrebentar Oh 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 Em tua palavra meditar E viver em teu altar Vamos Vamos ao mundo Vamos ao mundo anunciar Vamos ao mundo anunciar Vamos ao mundo anunciar A força que te irá Água viva flui em nós Quando ouvimos Quando ouvimos tua voz Quando ouvimos tua voz Quando ouvimos tua voz Quando ouvimos tua voz Faz arder dentro de nós Esse desejo Te conhecer Te conhecer Anunciar teu nome Exaltar bem alto Brilhar mais do que o sol E as trevas sã Tu nos fez Pra muito mais Do que viver por viver Pra muito mais Que só sobreviver Vai arrebentar Paz pra suportar Fé pra superar Perfeito sacrifício Nada é impossível Nada é impossível Paz pra suportar Fé pra superar Perfeito sacrifício Nada é impossível Paz pra suportar Fé pra superar Perfeito sacrifício Nada é impossível Te conhecer Te conhecer Teu nome Exaltar bem alto Brilhar mais do que o sol E as trevas sã Tu nos fez Tu nos fez Pra muito mais Do que viver Do que viver por viver Pra muito mais Que só sobreviver Vai arrebentar 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 Com minhas prioritários Que o homem te adorava só pelo prazer de te adorar Quero voltar para os teus braços e viver tudo de novo Priorizar teu coração Não abro mão da nossa comunhão Nada justifica uma vida assim Eu não posso ser feliz se o Senhor não estiver em mim Vem, Senhor, assumir o primeiro lugar Minha prioridade é Te buscar acima de tudo que há Eu não quero vaidade Pra chegar no fim da idade Ter aproveitado o mundo e pouco te provei Quero perfumar o céu Na fragrância do louvor Quero revelar em as palavras O teu sabor Construir na minha casa Uma sala pra nós dois Coisas que eu necessito Ficam pra depois Eu só quero te adorar Por inteiro te adorar Não vou mais te entregar O tempo que sobrar Aqui estou Quero voltar para os teus braços e viver tudo de novo Priorizar teu coração Não abro mão da nossa comunhão Nada justifica uma vida assim E eu não posso ser feliz Se o Senhor não estiver em mim Vem, Senhor, assumir o primeiro lugar Minha prioridade é Te buscar acima de tudo que há 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 Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, És o Senhor da nação, Tu és, Tu és a luz desse mundo, Esperança para os perdidos, Tu és a paz para os cansados, Tu és, Ninguém é como o nosso Deus, Ninguém é como o nosso Deus, Grandes coisas estão por vir, Grandes coisas vão acontecer nesse lugar, Grandes coisas estão por vir, Grandes coisas vão acontecer nesse lugar, Grandes coisas estão por vir, Grandes coisas vão acontecer aqui, Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, És o Senhor da nação, Tu és, Tu és a luz desse mundo, Esperança para os perdidos, Tu és a paz para os cansados, Tu és, Ninguém é como o nosso Deus, Ninguém é como o nosso Deus, Grandes coisas estão por vir, Grandes coisas vão acontecer nesse lugar, Grandes coisas estão por vir, Grandes coisas estão por vir, Grandes coisas vão acontecer aqui, Ninguém é como o nosso Deus, Ninguém é como o nosso Deus, Grandes coisas estão por vir Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Grandes coisas estão por vir Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Grandes coisas estão por vir Grandes coisas vão acontecer aqui Eu tenho tido provas evidentes Do teu amor por mim As provas já me são suficientes Para ir até o fim Não posso desistir agora Não posso ir nem vou parar Ajuda-me, sustenta-me Contigo eu sei que vou continuar Compreendo o teu chamado Eu sei que os teus planos Não podem ser frustrados Me leva, me leva, me leva Oh Deus, me leva a ser como tu és Permanecendo aos teus pés Me leva, me leva A todas as nações Eu não me calarei, Senhor Diante das pressões Vou continuar Cumprindo o teu chamado Vou continuar Fiel a ti Até o fim Vou continuar Cumprindo o teu chamado Vou continuar Fiel a ti Até o fim Eu tenho tido provas evidentes Do teu amor por mim E as provas já me são suficientes Para ir até o fim Não posso desistir agora Não posso ir nem vou parar Ajuda-me, sustenta-me Contigo eu sei que vou continuar Cumprindo o teu chamado Eu sei que os teus planos Não podem ser frustrados Me leva, me leva, me leva Oh Deus, me leva a ser como tu és Permanecendo aos teus pés Me leva, me leva A todas as nações Eu não me calarei, Senhor Diante das pressões Vou continuar Cumprindo o teu chamado Vou continuar Fiel a ti Até o fim Vou continuar Cumprindo o teu chamado Vou continuar Fiel a ti Até o fim Fiel a ti 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 Há uma palavra Que se diz no mundo inteiro Traduz um sentimento Puro santo e verdadeiro Na hora mais difícil Quando tudo está perdido Dá glória ao Senhor E derrota ao inimigo Aleluia 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 Porque a luta continua Aleluia Vai em frente No final a gente vence Aleluia Porque a luta continua Aleluia Nessa hora de agonia Quando a noite é tão fria A tristeza A tristeza invade a alma E não amanhece o dia E parece não ter jeito Essa dor dentro do peito Aleluia Porque a luta continua Aleluia 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 Porque a luta continua Aleluia Vai em frente No final a gente vence Aleluia Porque a luta continua Aleluia É que a gente não se rende Não se entrega Não se vende Mesmo a vida sendo dura Nos momentos de amargura Deus eu canto Aleluia 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 Porque a luta continua Aleluia Vai em frente No final a gente vence Aleluia Aleluia Porque a luta continua Aleluia 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 Porque a luta continua Aleluia O que a luta continua Vai em frente No final a gente vence Aleluia Porque a luta continua Aleluia Porque a luta continua Aleluia Porque a luta continua Há muitos que esquecerão Esse amor Há muitos que deixaram Essa luz Há muitos que esquecerão Me olharão Para trás Desistirão De seguir O príncipe da paz Por isso Me sustenta Me renova Para que Eu possa Prosseguir Por isso Me sustenta Me inova Para que Eu possa Prosseguir Não posso Não posso Me esquecer Desse amor E nunca Deixar a sua luz Olharei 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 Para a frente Seguirei 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 Me inova Me inova Me inova Para que Eu possa Seguirei Seguirei Por isso Me inova Me inova Me inova Para que Eu possa Seguirei Seguirei Para que Eu possa Seguirei Para que Eu possa Seguirei Me Me conheces Sabes Tudo Que Eu preciso Antes Mesmo De falar Me Me amas Teu amor É bem Maior Do que Eu possa Imaginar Não Quero Ser Só Apenas O Teu Ser Quero Atrair Teu Olhar De amor Senhor Eu venho A Ti Como Um Filho Que Te Amo Tudo Que Eu quero É Estar perto De Ti Nos Teus Braços Eu Quero Descansar Correndo Eu irei Pra Te Abraçar Meu Pai Tu És a minha herança Meu Pai Nação Da minha vida Meu Pai Tudo Que eu preciso Está em Ti Eu quero Estar na casa Do Pai Comer Em Tua Mesa Meu Pai Tudo Que eu sou É para Ti Vivo Só Pra Ti Me 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 Conheces Sabes Tudo Que eu preciso Antes Mesmo De falar Me Amas Teu amor É bem Maior Do Que eu Posso Imaginar Não Quero Ser Só Apenas O Teu Servo Quero Atrair Teu Olhar Te amor Senhor Eu Venho A Ti Como Filho Que Te Ama Tudo Que eu Quero É Estar Perto De Ti Senhor Nos Teus Braços Eu Quero Descansar Correndo Irei Pra Te Abraçar Meu Pai Tu és a minha herança Meu Pai Razão da minha vida Meu Pai Tudo Que eu preciso Está em Ti Eu Quero estar na casa Do Pai Comer em Tua mesa Meu Pai Tudo Que eu sou É Para Ti Tu és a minha herança Meu Pai Nazão da minha vida Meu Pai Tudo Que eu preciso Está em Ti Eu Pelo Estar na casa Do Pai Comer em Tua mesa Meu Pai Tudo Que eu sou É Para Ti Vivo Só Pra Ti Vivo Só Vivo Vivo Pra Ti Pra Ti Vivo cumpri o que prometeu eu vou dar a volta por cima, o que passou passou, chega de chorar, eu vou dar a volta por cima, tudo que eu vivi, foi uma lição eu vou dar a volta por cima vai virar vai virar a página da minha história o meu Deus vai virar vai virar vai virar a página da minha história, o meu Deus vai virar quem impedirá o agir de Deus eu vou dar a volta por cima ele cumpri o que prometeu eu vou dar a volta por cima, o que passou passou, chega de chorar, eu vou dar a volta por cima, tudo que eu vivi, foi uma lição, eu vou dar a volta por cima quem impedirá o agir de Deus eu vou dar a volta por cima ele cumpri o que prometeu eu vou dar a volta por cima o que passou passou, chega de chorar eu vou dar a volta por cima tudo que eu vivi foi uma lição eu vou dar a volta por cima eu vou dar a volta 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 O que é isso?